Eu vou fazer o mal com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha situação. E aqui ó, olha o vídeo pra todo mundo ver que o bagulho é doido. E aqui ó, vai prochear o menino pra mim. Esse jovem decidiu mostrar quem realmente era. Um criminoso, frio e calculista, segundo informações, ele mantinha um relacionamento amoroso com uma vítima, que era um líder comunitário. Desorientado, falava coisas desconexas, dizia na live que ia tirar a vida de pessoas que não tinham nada a ver com a situação. E fazia perguntas e ameaças ao homem com uma tesoura. O bandido tinha apenas 18 anos, era conhecido como Júlio Menor. Na live, ele chega a mostrar o ex-líder comunitário que estava sentado na cama com um lençol cobrindo o corpo. Em seguida, ele tirou a vida do homem a tesouradas e tudo sendo transmitido ao vivo. Depois do crime, ele fez a segunda live, agora dizendo o motivo do homicídio. Ele contou que a vítima tinha uma dívida de 4 mil reais e que ainda não havia pago. Mas após o crime, ele chegou a fugir, mas entrou em confronto com a polícia e foi morto. Esse caso aconteceu em Manaus. Segundo minha vida destina, segundo minha vida discreta e pelo certo, eu vivi minha vida e é por isso que eu vivia, pelo menos. Eu vou fazer o mal com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha situação. Olha aqui ó, olha o vídeo, para todo mundo ver que o bagulho é doido. Olha aqui ó, olha aí, para todo mundo ver que o bagulho é doido. Eu não sei como se serve, mas a gente se vê. Olha bem para essa câmera aqui e fala quem é tu. Fala quem é tu no coroado. Fala quem é tu no coroado. Agora, para os dois anos, nós vamos fazer uma junção política. Fala quem é tu no coroado. Quem é tu no coroado? Todo mundo me conhece. A gente fala que é uma situação bem de, caraca, a gente está numa situação aqui, é terrível de, o júnior está alterado. Mas eu entendo ele, é um cara que era muito legal, uma criança. Um cara que tem um filho maravilhoso, uma criança maravilhosa. Eu cheguei a conhecer o filho dele. E o filho dele ia ter de atar a dodoa. E eu fiquei assim, com o cara da criança. E eu falei, que toda vez que eu não precisava de mim, por causa da criança dele, eu vou ajudar. É isso, cara. Pegou a visão. Eu estou doido na vida que eu levo. Eu sou louco, mano. Porque eu me salvo de volta. Eu martei o cara mesmo, mano. Tu sabe por quê? Não é porque eu como viado, não, mano. Não. Sabe por quê? Eu martei ele. Porque ele me deve, mano. E quem deve tem que pagar, mano. Com a vida. Tá entendendo como é que é a parada? Ele morreu porque ele tava me devendo, mano. Tá ligado? E eu faço as justiça com o meu próprio irmão, mano. Tá ligado? Eu não fiz isso. Eu fui até o teu, não, mano. Eu fiz isso porque ele tava me devendo, mano. E eu pensei, sabe quanto pra ele? Quatro mil, mano. E vê se ele me conquistou com isso? Nada. Ele tava com dinheiro, mano. Ele tava com dinheiro. Ele tava com dinheiro. E vê se ele me pagou. Não me pagou. Não tem? Eu tive que matar ele, mano. Eu dou o maior despeda pra família dele aqui agora. Não tem, mano? Nessa lava aqui, ao vivo aqui. Não tem, mano? Se for pra delegacia. Pro tráfico. Me pegar, mano. Mas você pode me pegar, mano. Vocês podem me matar, mano. Mas você nunca coloque a minha família em jogo, não, mano. Porque a minha família não tem nada a ver. Minha família já é até longe, mano. Eu mandei pra minha família pra longe, mano. Eu sei resolver a minha situação à toa, não tem, mano? Vocês estão assistindo nessa porra aqui, ó. Eu matei foi aquele filé da porra mesmo. Eu com a minha própria irmã, mano. Tô falando aqui de cara limpa aqui com vocês, ó. Polícia, bandido, caralho. Eu sou também, mano. Eu sou bandido, mano. Eu tô bem, sou bandido, mano. Ele tava me devendo, parceiro. E quem deve não teme, não, mano. Quem deve não teme, ele tava me devendo. Sabe por que ele tava me devendo? Eu pertenço quatro mil pra ele. Quatro mil, mano. Eu dei dois pratos de dois meses pra ele me pagar, mano. Me pagou porque ele não quis, mano. Então, ó. Foi sal, parceiro. Não tem essa não, mano. Comigo não tem essa não, mano. Vou jogar uma real pra você, mano. Você não fica me ameaçando. Nem minha família não, mano. Porque o bagulho é louco, mano. Já é. Tamo junto, minha despesa pra essa mulher dele aí, ó. Tchau. 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 Tchau.